E não é nada disso, né? Mas o pior mesmo não é isso daí, tá? Isso é apenas um aspecto do problema. O mais chamativo, né, é que essas investigações feitas dentro do Twitter confirmam aquilo que a gente já havia dito em inúmeras oportunidades. As redes sociais, as grandes redes sociais, Google, Twitter, Facebook, etc, 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 se transformaram em instrumentos dos serviços de inteligência norte-americanos. Os sensores do Twitter, eles se reuniam regularmente, todas as semanas, com o FBI e outros serviços de inteligência. E esse serviço de inteligência, né, por exemplo, a Agência de Segurança Nacional e tudo mais, tratavam de controlar o fluxo de informação dentro do Twitter. Muitas vezes, esses órgãos, eles enviavam aí uma mensagem para a direção do Twitter para censurar fulano, ciclano e beltrano. Quer dizer, as grandes redes de comunicação, elas não são empresas, independentes, nada. Elas já se transformaram, efetivamente, né, em tentáculos aí dos serviços de informação do Estado norte-americano. Especificamente do Estado norte-americano, porque todas essas empresas são norte-americanas. O Elon Musk revelou também que essas empresas tiveram uma atuação bastante intensa nas eleições norte-americanas. Censurando aí o bloco político-trampista, né. Mas, curiosamente, o próprio... as pessoas que fizeram a investigação, não foi o Elon Musk que fez, ele simplesmente está reproduzindo a investigação de pessoas que, provavelmente, ele indicou, convocou, convidou para fazer a investigação. Mostraram que, pelo conteúdo das mensagens, o Twitter poderia vir a censurar, inclusive, o governo Biden. Numa das mensagens, se aventa essa possibilidade que o Biden fosse censurado. O que mostra que, na realidade, o governo dos Estados Unidos, ele é uma... ele está sob vigilância também do serviço de informação, dependendo do que ele vai fazer. Quer dizer, você tem aí muita gente que acha que tudo que você fala, tudo que você denuncia, o pessoal fala é teoria da conspiração. Bom, aqui nós temos uma conspiração que acaba de ser revelada pelo dono da empresa, que comprou a empresa e colocou às claras isso daí. Se nós somarmos esses acontecimentos a tudo que foi revelado pelo Snowden, do projeto Prisma, as denúncias anteriores de controle de celulares, etc., etc., dá para perceber que o que as pessoas chamam de democracia, porque agora a esquerda brasileira ela entrou numa política que é o seguinte, vamos defender a democracia, entendida como o Estado que existe hoje nos países ditos democráticos, que essa democracia é uma fachada, essa democracia não existe, é uma ficção política, e que as pessoas mais perigosas contra o conjunto da população não são o Donald Trump nem o Bolsonaro, são as pessoas que controlam todos esses serviços de inteligência. O Trump era cuidadosamente perseguido por todas essas censuras e a gente só pode conjecturar sobre aquilo que acontece no Brasil. Como é que é no Brasil? Porque se nos Estados Unidos, onde a luta entre as forças políticas é muito intensa, essas coisas acontecem, imagine um Estado como o Estado brasileiro, onde o controle tanto do imperialismo como dos seus associados nacionais é muito grande sobre o Estado, o que acontece aqui? O que acontece nas eleições? Como é que funciona a questão da censura nas redes sociais? As redes sociais, elas por uma questão lógica, diria, uma questão prática, elas se transformaram no quase monopólio das redes sociais. Perdão, a internet, por uma questão prática, se transformou num virtual monopólio dessas redes sociais. sociais, se você quer divulgar um produto comercial, tem que fazer isso através das redes sociais, que é onde todo mundo vai ver, ou você pode fazer através de uma determinada rede social e a pessoa vai chegar à sua página, à sua empresa, etc. Você quer emitir uma opinião política, o veículo de transmissão dessa opinião são as redes sociais. Isso é controlado por uma meia dúzia de empresas. É um monopólio inacreditável. E esse monopólio, por sua vez, é controlado pelos serviços de informação do Estado imperialista norte-americano, que não se acanha de promover a censura mais desbragada possível. Está totalmente tranquilo quanto a censurar as pessoas. Então, nós temos serviços de informação que detêm um controle de toda a informação e até da vida particular de todo mundo, se eles quiserem. E que controlam todo o fluxo de informação no mundo. Quer dizer, é uma ditadura perfeita, só não é perfeita porque evidentemente a luta de classes abre uma série de brechas, isso daí cria crises. Mas não fosse isso, nós estaríamos vivendo numa situação muito parecida com aquela descrita pelo George Orwell no livro 1984. da situação essa da qual nós podemos dizer também com uma certa tranquilidade que nós estamos muito perto disso daí. Eu diria até que do ponto de vista técnico, o livro ele fica ele é muito modesto perto do que está acontecendo hoje. A capacidade de espionagem que foi desenvolvida com o avanço de determinadas tecnologias é extraordinariamente grande. Então, queria convidar as pessoas a acompanharem esse caso que é muito importante. Logicamente que nós vamos nos defrontar aí, principalmente no Brasil, com uma esquerda que vai falar que isso aí é uma maravilha porque é contra a extrema direita. Quer dizer, contra a extrema direita vamos ter aí um 1984. É difícil de ver qual seria a vantagem disso daí, exatamente. Não, não é contra a extrema direita é contra todo mundo. Quando o Snowden denunciou esse tipo de atividade não tinha ameaça trumpista, não tinha Bolsonaro, não tinha nada disso. isso daí vem se desenvolvendo contra os povos, os cidadãos, as pessoas, os trabalhadores, as organizações políticas há muito mais tempo do que o caso da extrema direita. Quem acreditar que tudo isso é bom porque é contra a extrema direita está vivendo aí uma ilusão assim muito perigosa. bom, essa semana aqui nós assim,